Nós já mostramos aqui no Vida no Campo uma série de reportagens sobre produção de mudas. Falamos de hortaliças, rosas, do deserto, entre muitas outras. Hoje você vai conferir uma temática bem diferente de mudas. Ficou curioso? Então veja só! A procura de mudas frutíferas tem movimentado e muito o mercado rural e urbano. E uma novidade são as frutas produzidas em pequenos vasos. Hoje, através da técnica do enxerto, da alporquia e da estarquia, nós conseguimos que a planta produza no vaso. E hoje é o que o pessoal está procurando muito, essa produção em vaso. Então hoje a gente consegue produzir a jabuticaba, a amora, a laranja, a mexerica, o limão. E com essa demanda, o Centro-Oeste vem ganhando um novo tipo de muda, o blueberry, também conhecido como mirtilo, que se tornou destaque entre os produtores. Essas mudas são climatizadas, o que permite que a gente tenha uma produção com uma quantidade satisfatória aqui no nosso estado. Chega a produzir em torno de 3 a 5 quilos por muda. Quando ela chega no estado adulto da planta. Saímos do viveiro e viemos até o comércio do seu Rubens conhecer um pouco mais sobre a planta de cultura japonesa, o bonsai. Seu Rubens, o que é o bonsai? O bonsai é uma planta que você pode transformar a natureza em miniatura, qualquer espécie de planta. De onde surgiu a paixão de cultivar? Eu fui na feira do sol, a primeira feira que tinha, e vi. Inclusive, eu era um professor, acho que da Católica, a Católica Everaldo. Ele expunha, fazia a avezinha, ele expunha lá, e eu vi aqui, fiquei interessado e tal. Aí foi crescendo a ideia, aumentando. Fiz um curso com ele aqui, depois fiz um em São Paulo, e foi aumentando. E hoje virou um comércio? É, virou um comércio. O ambiente onde o bonsai é cultivado é de grande importância para o seu bom desenvolvimento. E o seu Rubens destaca alguns cuidados. Precisa dos dois, do sol e alguns da sombra, né? E muita água, eles são regados duas vezes por dia. E o nosso clima é muito seco, muito quente, você tem que aguar, porque é uma mini árvore e pouca terra ela desidrata, pode morrer. O senhor falou que o tamanho varia também de acordo com a poda, mais cedo. É, ele pode ser de 15 centímetros até maior, né? Nesses 32 anos de cultivo, o seu Rubens já coleciona mais de 20 espécies frutíferas de bonsai. A maior parte é jabuticaba, que o povo gosta e ela é muito resistente. Você pode torar ela aqui assim, é que ela brota, você não perde. As mais complicadas são essas aqui, as tuias, né? Mas tem goiaba de cerrado, aquele lá, pitanga, cerejeira, esse aqui não é frutífera, romã, figo, né? Amora, amora é uma que dá mais cedo o fruto, ela é rápida. E o xodózinho do senhor, no meio delas? Olha, aquela da neta, né? Tem muitos anos? Quais são os cuidados que nós brasileiros temos que ter para cultivar essa planta? O principal é o local ideal, né? Porque tem gente que compra um bonsai e põe num estante dentro da sala que não tem sol, não tem... Não é um lugar que... ele não resiste de jeito nenhum. Aí um pouco volta e fala, ah, morreu. Tem uns que são honestos, eles falam, ah, fiz isso, isso. Outros tentam passar a conversa na gente, né? Mas a gente já tem experiência, você já sabe. Olhando a planta, você já sabe que ela... Faltou isso, faltou aquilo, né? Agora o principal é a água e o sol, né? O adubo uma vez por mês. Quanto tempo dura um bonsai? Isso depende do cuidado, né? Se você cuida bem, no Japão tem registro de 70 anos, tem até mais. É, depende do cuidado. E entre tantas mudas, o seu Rubens tem o seu preferido, o pinheiro negro. E olha, esse não está à venda. Eu quero agradecer agora ao seu Rubens por recepcionar a gente muito bem no comércio dele. Agora, seu Rubens, eu quero que o senhor explique para a Débora como funciona esse cultivo do bonsai dentro de casa e quais são os cuidados. Ok. Débora, é com você. Seu Rubens, qual seria o nosso primeiro passo aqui? Primeiro, a pessoa tem que gostar de planta, porque dá o trabalho, né? E o cuidado, ela tem que ter o lugar ideal, regar duas vezes por dia, todos os dias, adubar uma vez por mês. As que tem que tomar sol, tem que ficar no sol, pode ficar no sol pleno, algumas outras só meio dia de sol, não pode ficar sem sol. Não é muito trabalhoso, não. Ah, sim, não. Então agora eu vou passar a bola... É prazeroso. Ah, é prazeroso. Imagina. Aqui já é bem tranquilo o ambiente. Demais. Agora eu vou passar a bola pro senhor, pra mostrar como é que é cada passo aqui. Como é que planta, né? Então vamos lá. Tá ok. Eu vou te mostrar como é que começa, pra você mudar o bonsai. Aqui ele é um pré-bonsai, porque ele não tá num vaso próprio, né? E não tá podado as raízes. Aí você vai transferir pro vaso, que é de bonsai mesmo. Primeiro de tudo você coloca uma telinha, que é pra evitar que a terra escorra, né? E coloca umas pedrinhas pra segurar. Daí você vai colocando a terra. São dois tipos de terra. Aliás, aqui tem quatro tipos e mais o adubo orgânico, né? Você mistura tudo, vai colocando. Aí você tira o bonsai, a planta que você escolheu. Você escolheu uma bunda boa. Você vai olhar se precisa podar a copa, pra dar um formato nela, né? Aqui tem que podar, porque você tá vendo que tem uns galhos salientes, né? Então você tira do vaso. Aí você vai diminuir essa terra. Aí você tá observando tanto de raiz, né? Você tem que tirar um pouco das raízes, principalmente as mais grossas. E tem um detalhe importante. É preciso tirar o excesso das raízes velhas. Se você tirar grande quantidade, não. Mas essa aqui você viu que tava em excesso, que tava passando, né? Tá vendo? E ela precisa das mais novinhas pra continuar, né? Pra desenvolver. Aí você deixa a quantidade de... Tem planta que você pode tirar toda a terra. Tem umas que não precisa, como essa aqui, né? Aí você viu que ela já tem... Você já tirou o excesso de raiz. Ela tá no tamanho que ela cabe no vaso. A copa a gente poda depois. Você centraliza ela aqui, ó. No meio do vaso. E acaba de completar com as terras. Que a terra já é preparada, né? Além da beleza, o bonsai também traz diversos benefícios ao ambiente. E o seu Rubens é a prova disso. Eu tava com o início de fibromialgia. E aí o médico mandou eu ir num psiquiatra. Que é caso de psiquiatra, né? Que é quando você tá estressado. E aí, coincidentemente, ele queria uma planta. E eu falei que eu tinha. Era uma frutífera. Aí ele falou, vou lá. Posso ir lá buscar? Eu falei, pode. Aí ele foi, viu e falou, rapaz, sua fibromialgia não vai pra frente. Porque você mexe com uma coisa que é muito... Que desestressa, né? Que é saudável, prazeroso. Após aterrar o vaso, é a vez de podar para criar forma. Você pode, no caso, fazer tipo um leque. Aí você vai podando, tá vendo? As partes, as laterais ficam mais baixas. Deixa o centro mais alto. Quando você termina de plantar assim, você enche uma bacia de água e desce. Porque aí a terra senta tranquilo, né? E você pode fazer isso uma vez por mês, porque é a melhor rega que tem. Ela fica bem molhada. Então, isso aqui aí compõe um bonsai, uma pedra. Você coloca umas pedrinhas, mesmo pra enfeitar, né? Não precisa colocar nela inteira, porque aqui ela pode surgir os musgos natural, né? Aquela graminha verdinha. E o adubo, como essa terra já estava adubada, não precisa. Só daqui a um mês que você coloca de novo. Eu acabei de fazer um trabalho aqui, plantar um bonsai de pitanga. Eu gostaria de chamar a Débora pra ela conhecer a conclusão do trabalho. Nossa, o que ficou muito legal. E é uma ótima dica com um presente de Natal, né? Muito boa dica. Inclusive, na cultura japonesa, eles acham que você dando um bonsai de presente, você está desejando felicidade pra pessoa. Olha aí, uma ótima dica. Eu quero agradecer o senhor por todas as dicas que o senhor deu pra gente hoje. E espero que você de casa tenha gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.